Estamos no torneio leideiro de aranhas, exposição de animais jovens E olha o tanto de animais jovens aqui comigo Já se inscreve, vambora! Pelo amor de Deus, você tá em todo lugar, sai daqui! Vamos! Ó, quem é corno não gritou! Aê, tirando a foto com esse bando de filha da p*** Aê, 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 aê Vem cá, vem cá! Ela tá toda de animal, pele de zebra Cabelo, tapou uma menstruada, cagou aqui Aê, 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 aê Você é pedreiro? Não E aqui tá muito bom de um erro, puta que pariu! Depois esses caras, bebe de tupo, bebe cerveja, bebe pinga, bebe leite Não, não, não Direto da teta? Direto da fonte, quentinho E aqui tudo é torneio leiteiro, tudo com leite, né? As animais com leite, tem coração com leite Tinha um rapaz lá no banheiro fazendo uma carreira de leite em pó Leite em pó pra lá Aí não Torneio leiteiro Você é o tipo, você gosta de leite? Você bebe leite no dia a dia, assim? Eu gosto de jogar leite Você já chegou a ordenhar, tirar o leite? Já De boi? De boi mesmo Geralmente é a turma que me ordenha Qual que é o melhor leite que existe? O de vaca? O de cabra? Ou o de cobra? Começando, banda! Esse é o torneio leiteiro direto de ares pra você porrar Ele é o comedor de fã, né? É mesmo! É verdade que você é fazendeiro? É verdade Pequenas empresas, grandes negócios? Com certeza Você hoje é fazendeiro, mas o que você quer ser quando você crescer? Fazendeiro Vamos jogar ele pra cima? Ah, vamos fazer um momento Cantada do Bezerrão Dá uma cantada nela Você pra mim é igual bosta de vaca Você aduba o meu coração de amor Você pra mim é igual bosta de vaca Tô falando Cantada de bosta de vaca Porque os caras... Olha que bonito, ó Pois tá bom Ficou até uma belezinha Você gosta de leite? Não, né? Não, porque você é uma gatinha Obrigada Gostoso Eu nasci pra ser peão e beijar na boca de mulher Mas tem que gravar eu beijando ele? Não, não vamos gravar não Não vamos gravar não Eu acho que você vai arrumar uma... Me chama de bezerrão e deixa mamãe em você Me chama de bezerrão e deixa mamãe em você Me encerrão, me encerrão Fecha os olhos O que você vê? Nada, nada Esse é meu beijo sem você Caramba! Os feios tão pegando mulher, é ou não é? Ah Esse é raiz Isqueiro, cerveja e chameco bom Sabe qual que é o melhor escorregador infantil mais legal? Faça ideia A sua garganta Péssimo Você trabalha na horta? Não Me deu o pino crescer Isso ai com cantada ruim você também pode beijar na boca Chão na boca Que isso que eu to falando quando? É isso aqui que o Brasil quer ver Meu irmão, olha bem Beijão na boca Você chegou a dar um beijão na boca hoje? Oi? Oi O que é isso aqui mano? Como é a história? Caralho, isso é muito bom irmão, parabéns Mano, sabe o que eu fico orgulhoso? Quando uns caras desses pegam mulher É sinal que você também pode Você motiva as pessoas Você sabe que os caras pegam mulher Olha a minha cara Acabado Eu posso cantar uma música aqui? É lógico É a pagode A vontade Eu quero beijar na boca aí, tem como? A minha? Esse é meu trabalho Eu não gosto de fazer isso panda Mas é pela jornalismo parcial e livre De pagamento da prefeitura Todo o camarote Eu adoro ele, bem longe A MC Locações MC Locações É melhor que tem Sem dúvida Caralho, aqui porra MC Locações Nas melhores festas Estamos aqui com o povo de Cunha Não, Potim Porra Cunha Cunha Cunha, Potim Só cidade boa aqui, ó Envolvida Os caras do motor mas não salvo você lá, viu? Acabou a entrevista Criança com mais cara de noia que eu já vi na minha vida Caralho, obrigado Cê poderia me revistar pra entrar bem aqui? Ai, que isso? Que que é isso? Que que é isso? Calma Que isso? Delícia Tá gostando do torneio leiteiro? Ah, já é outros papos, né? Já tirou alguma vez leite da teta? Do boi? Ainda não, ainda não Pera aí, que seu namorado tá onde? Tá aqui Ah, tá ali beijando o rapaz ali Mas isso é coisa Isso é coisa normal Ó, ó aqui pra ele, ó Que isso? Mostra aqui, mano É, aqui ó Caralho, normal É A minha namorada não, rapaz Como é que se faz pra ser um cara Pra um cara nunca ser traído? Qual que é o segredo? É andar armado sempre E numa festa sertaneja temos um gamer aqui também, meu irmão Claro, sempre Parece que os nerds tem mais chances com as mulheres Tem porra nenhuma, mas come do mesmo jeito Você tá gostando do torneio leiteiro, Cintia? Com certeza Você não tá bebendo? Não Sabe o que é isso aqui? Loló Você deve ficar se perguntando agora Como é que eu cheguei até aqui? Graças a Deus ao PH, a Jesus Cristo E a nós que somos do povo Olha o feio, um chavefeiro sovinha Aqui é feio, chavefeiro novo Alegria! Ei, 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 ei Um velho, mata o velho, um velho, velho Mata, mata, mata o velho A vencer Nóis Aqui é tudo junto, é velho, é nóis, é louco Essa grande festa, rapaz Esqueci de se inscrever, já manda pra todo mundo aí E vamos que eu tô Você toma leite? No dia a dia? Não Mostra aqui o golpe dele, parda Só tem pedra De crack Olha o homem aqui Ele veio, hein Quem veio? Você No Brasil Que representa a região Aquela bombinha branca Lá na Índia Os caras cuidam da vaca Come o pombo Aqui nós comemos a vaca E chutam o pombo Você não acha que nós são meio pau no cu, não? Meio não, é totalmente O negócio não vai fazer sexo rural Qual que é a melhor parte do torneio da inteiro? A mulherada Ah, entendi A teta que você veio procurar é outra Da mulherada Faz de conta que a minha teta é uma teta de mulher O que que você desculpa? Não faz conta, não Não, 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 não Posso apertar a sua? Não Hoje não Hoje não Eu não bebei os piscéis Não, em cachoeira eu tava muito louco Hoje não Qual que é o melhor leite pra se tomar? O de vaca O de cabra Ou o de cobra Ah, aquele da Jussara Ah, Jussara O travesti que trabalha na peixão Tô lá Tô aqui com esse cara Panta, que veio direto Direto do filme da Barbie Pra cá Oi Pode falar palavrão ou é family friendly? Cara, se você falar palavrão Os caras vão me fuder Vão comer meu cu depois É, só me mandar pra puta que pariu Não pode falar palavrão Não A gente tava junto Curtimos junto A gente nasceu, cresceu Vamos ser Vai Banho junto Tomaram banho junto Já Nossa Vai ser pai também Nós dois Cabe que faça Tá mesmo a mãe? Não, não Não, não Desculpa 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 Mano, lembrando que bebida é só pra maior de idade É por isso que tem uma criança que não tá bebendo aqui na moça Ela tem 23 23 É 23? 23 centímetros? 23 anos Por que que você não pediu PP pros caras pra conseguir enxergar o show aí? Não foi, não foi Eu não sei quem que é o cantor até agora Show já tá rolando as duas horas e ela não descobriu quem que é o cantor Nem sei né? A gente ama areia Areia, você é bom demais? Areia, você é muito bom Vai com areia e tudo né irmão? Areia e tudo Vai ou não vai? Vai Vai Ei, 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 ei Tá gostando? Chega Dá um sorrisão pra câmera então ó Aqui não falta nada Não falta nada aqui né? Não falta nada Não falta nada Dá alegria Só os dentes Cachoeira eu lembro, sei lá em cachoeira Caralho O primeiro alcoólatra que lembra da gente na festa Lembrando, MC Produções é nossa grande patrocinadora ó Obrigado MC, obrigado Meire, obrigado Mané, tamo junto sempre MC Produções, a melhor empresa de locações do Brasil Bosta lá, fala Lavrinhas aí tá em dia Vitão Gonçalves, Vitor Gonçalves e Ian Franklin Alô Lavrinhas Vai tomar Sem você não tem sentido viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Vitória eu te amo É sua namorada? A gente é muito liberal, tá ligado? Ah, você pega uma aqui, ela pega outra lá Com certeza ela tá lá na Lapa agora beijando outras bocas Você que tá na Lapa agora encontrar Vitória por aí ó Beija que ele aprova, viu? Vitória Rodrigues, eu te amo Eu tô aqui, eu posso beijar outras bocas, mas é você que eu amo, pô Eu não vou embora Vai! Eu não vou embora E a gente encerra o vídeo A gente vai embora A gente vai pensando A gente vai se inscrever e manda pra todo mundo Vamos ver Eu só vou agora O que aconteceu? Eu ganho mal Eu ando por ele Não vai chorar, hein? Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Fala PH! Não chore por ele Pensa em mim